O que aconteceu foi muito ruim. Há igrejas que foram totalmente queimadas. Centenas de igrejas queimadas. Os bens da igreja foram roubados, e então eles foram usados como carros de guerra. Os itens da igreja, os instrumentos, tudo foi roubado. Até os bancos onde os membros se sentavam para celebrar os cultos. Eles foram usados como madeira para fazer fogo e esquentar comida. Além disso, houve crimes, abusos de mulheres e meninas, e eles mataram pastores e padres. Essa é a primeira vez que as pessoas atacam as autoridades religiosas na República Centro-Africana. Todos os anos, a Portas Abertas divulga a lista dos 50 países onde os cristãos são perseguidos mais severamente por causa da sua fé. Em 2014, a República Centro-Africana pela primeira vez esteve neste triste ranking. Esse país no coração da África, rico na diversidade natural, como em recursos minerais, já vem sendo há décadas assolado pela pobreza e agitações políticas. Os cristãos, que na população são a maioria, nunca antes tinham vivenciado a perseguição. Isso mudou em dezembro de 2012, quando os muçulmanos do Seleca começaram a atacar o governo. Desde então, os cristãos têm sido perseguidos. O pastor Jean-Marc precisou, junto com a esposa e sete filhos, viver essa revolta. Por motivos de segurança, seu nome verdadeiro não pode ser mencionado. Ele relata sobre um país com uma história cheia de violência, que hoje é ameaçado cair no caos. Quando eu ainda era muito jovem, com 14 anos, começaram as tentativas de golpes de Estado que falharam. Em 1996 e 1997, aconteceram mais tentativas de golpes de Estado feitas pelos militares e finalmente aconteceu em 28 de maio. O golpe de 28 de maio de 2001 fez com que nós vivêssemos um golpe de Estado atrás do outro. Mas nós louvamos ao Senhor, pois o nosso país era um país acolhedor. Desde a chegada de missionários na República Centro-Africana no século XIX, Deus tem abençoado a igreja, tanto as igrejas católicas como as evangélicas. Deus determinou que esse país seria uma nação com maioria cristã. Mas, apesar de sermos 90%, não significa que não haja outras religiões. O Islã também chegou na República Centro-Africana. No norte do nosso país moram nossos irmãos muçulmanos. Então, também existe uma minoria que é muçulmana na República Centro-Africana. Eles também podem ser encontrados em toda a parte onde há diamantes e ouro. Eles estão lá e negociam. Eles também criam gado e bois que nós também comemos. Nós temos uma ligação próxima com nossos irmãos muçulmanos. Por causa dos recursos minerais, nosso país é rico e a aliança do Sélékan é formada por diversos grupos muçulmanos. Nossos irmãos africanos, que são muçulmanos, decidiram começar uma rebelião e se deram o nome de Séléka. O nome, na nossa língua, quer dizer Sangô, que significa aliança ou coalizão. Como já foi dito, a maioria no nosso país era cristã. E quando a Séléka atacou, isso também teve um fundo religioso, pois eles diziam que a razão dos ataques era que os cristãos governaram o país por 50 anos. E então, eles acusaram o governo central africano e os cristãos de terem administrado o país muito, muito mal. Eles se sentiam marginalizados, pois não havia estradas que chegassem até eles. Durante o tempo de chuva, por exemplo, eles não tinham como viajar até a capital. E ganharam apoio para se rebelarem. Eles conseguiram soldados no Shad e no Sudão e em toda a região do Darfur, o oeste do Sudão, para invadirem o nosso país. E assim, eles começaram a nos atacar e a abalar o poder. O que em primeiro lugar os atraiu foram o ouro, os diamantes e os outros recursos naturais. Quando eles iniciaram a guerra, disseram que, acima de tudo, já tinham ouro e diamantes em seu território. Eles exploraram o país e se tornaram uma maioria. Na verdade, eles são minoria, mas os que vieram do Sudão e do Shad para ajudar vieram em grande quantidade. Em todo lugar onde eles podem conseguir alguma coisa, há mercenários. E assim, eles chegaram até nós. E como a arma dos cristãos é a oração, eles não têm como se opor. Mas porque o poder do Estado estava fraco, não houve nenhuma cooperação entre o Estado e o presidente da República na época, François Bozizet. Também houve essa fraqueza. Havia poucos soldados que defendiam o poder do Estado. E isso acarretou uma grande invasão muçulmana para derrubar o presidente Bozizet. A Aliança dos Muçulmanos do Norte do país se juntou com os reforços do Shad, do Sudão e de Dhafur para fazer uma invasão até a capital Bangui e assim derrubar o presidente Bozizet. Mas enquanto eles invadiam, mataram os pastores e padres e roubaram os cristãos. Também roubaram todas as lojas dos cristãos e queimaram os campos dos cristãos. Eles destruíram tudo. Mas nenhuma loja muçulmana foi tocada. As propriedades dos muçulmanos ficaram intactas. Para nós, havia um fundo religioso escondido por trás desses atos. Eles queriam islamizar o país. Nós cristãos sabemos disso e sabemos que essa é uma guerra religiosa. Eles querem colocar nosso país sob domínio muçulmano. Eles invadiram a minha casa. Vieram no dia 5 de dezembro de 2012 para me matar. Eles fizeram os cristãos de alvos e atacaram. Na minha região, eles assassinaram dois pastores e a terceira pessoa que deveria ser morta era eu. Eles já estavam quase na minha casa quando o chefe do bairro veio e me disse pastor, saia da sua casa. Cuidado, eles estão vindo para matá-lo. Ele disse isso na frente dos meus filhos. Eu queria ficar. Eu disse, eu não vou fugir. Minha filha começou a chorar. Papai, 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 nós não podemos ficar. Pensem em nós. Vamos embora. Vamos fugir. Eles me convenceram. Eu levei minhas coisas comigo, meus filhos e o pouco de dinheiro que tínhamos. E assim, nós fugimos. Eu deixei a nossa casa somente com a roupa que tinha no corpo, com as certidões de nascimento e com meus documentos para me esconder na igreja. Além disso, eu consegui enviar minha família para um esconderijo na cidade de Gêmena, no Congo. Mas eu fiquei por causa da comunidade da minha igreja. Eu não queria fugir. Depois de 5 de dezembro, quando o Séléka já havia avançado, me falaram que eles tinham atacado e queimado comunidades rurais. Para nós, é muito ruim. Eles roubaram os comércios e as casas cristãs. Eles recolheram tudo o que tinha valor. Eletrônicos, carros, ônibus de viagem. Eles levaram tudo. Levaram também os computadores. Eles pegaram tudo isso e, em seguida, levaram para o Sudão e para o Chad. Eles sempre roubam essas coisas e desaparecem. Quando eles chegaram em Bangui, eles fizeram o mesmo. Eles tornaram os cristãos pobres e infelizes. Entre os cristãos, existem agora muitos órfãos, muitos casais separados em lugares diferentes, muitas separações, pois muitas pessoas estão em esconderijos e refúgios. Muitas ainda estão em acampamentos para refugiados internos no nosso país. Eles também estão sem teto. Então, eu também fugi para ir para a capital Bangui e para procurar proteção em uma igreja. Chegaram lá outras 800 pessoas deslocadas na minha igreja também para se esconder. Foi difícil sobreviver. não havia alimento, ajuda, mercado, os bancos estavam fechados e ninguém conseguia circular livremente. Nós não podíamos nem ir ao hospital. Quando chegamos em Bangui, nós vimos que o Séléka havia jogado uma bomba em uma igreja. Até crianças perderam seus pés e tiveram seus braços atingidos. Isso aconteceu durante um culto de domingo. Eu vi mulheres chorando, crianças chorando, pois não havia nada para comer. algumas desmaiavam de tão perturbadas. As explosões, os carros de guerra, as granadas, todas essas coisas, as crianças e mulheres ficarão traumatizadas. Nós chegamos a ficar três dias sem comer nada. No quarto dia, Deus nos ajudou e nos mandou alimento. Duas mulheres deram à luz na nossa igreja. Não havia nenhuma parteira e nenhum hospital em que elas pudessem ir. Durante a noite, nós não podíamos levá-las ao hospital, pois tínhamos o risco de sermos mortos. Eu vivia separado da minha família. Eles estavam em um abrigo e eu tinha ficado. Eu era como um prisioneiro na igreja junto com 1.100 pessoas. Foi muito doloroso. E para se proteger, as pessoas na cidade decidiram procurar ajuda no aeroporto e procuraram ajuda até mesmo na pista de voo. Isso fez com que a assistência internacional começasse uma intervenção. Nesse tempo, o governo não os ajudou. As pessoas estão decepcionadas com o governo. O governo não tinha como se defender. Havia 150 mil pessoas deslocadas na pista de pouso do aeroporto. 150 mil refugiados. Quem poderia alimentá-los? As organizações humanitárias não tinham alimentos no local. A Cruz Vermelha não tinha alimento nenhum. Eles precisavam esperar que o alimento viesse de outros países. Mas as estradas estavam bloqueadas. O tráfego e os transportes tinham sido bloqueados pelo Célica. Eles queriam que os cristãos ficassem onde estivessem sem poder se deslocar. E então, nós vimos a primeira organização que veio para nos ajudar, nós cristãos. Era a Portas Abertas. Eles compraram alimento para nos dar alguma coisa para comer. Além disso, foram dados envelopes com dinheiro aos pastores que tinham sido roubados e moravam em acampamentos junto com os refugiados para que eles pudessem melhorar as condições de vida. E nós, na igreja, pudemos cuidar dos refugiados. Foi nos dado arroz, sardinha, sabão, óleo e sal para que pudéssemos alimentar nossas crianças. Nós alimentamos 800 pessoas durante três meses. Essa era a situação na nossa igreja. Mas nos campos de refugiados, as pessoas também tiveram que suportar muita coisa. Nos campos de refugiados, eles sofreram muito. Isso fez com que recebêssemos ajuda. E eu posso dizer que essa ajuda ainda dura. A portas abertas está do nosso lado. Eles cuidam dos traumatizados, pois o país inteiro está traumatizado. A família de Jean-Marc não aguentou ficar no exílio no Congo. Eles se preocupavam com ele. Depois da queda do presidente Bozizes pelo SELECA em março de 2013, a família voltou para a República Centro-Africana. Enquanto isso, a comunidade internacional também disponibilizou forças militares para estabilizar a situação e trazer ordem. Mesmo assim, a situação política do país continuou frágil. O SELECA também se dividiu e outras milícias, como os animistas anti-Balaka, também entraram na luta pelo poder. A violência não parou até hoje. Sim, minha casa foi completamente roubada. Quando minha esposa voltou com as crianças, nós ainda dormíamos na igreja. Nós dormíamos nos bancos da igreja. Uma família viu que a situação não era boa e nos deu uma casa em um lugar um pouco mais seguro. Mas nós não podemos dizer com 100% de certeza que esse lugar é seguro, pois hoje, mesmo se você dorme em paz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. o grito da República Centro-Africana por ajuda dura até hoje. Nós ainda temos campos de refugiados. A tristeza continua. As pessoas não podem voltar às suas casas, pois elas foram destruídas. Eles não têm nada para dormir ou em que possam se sentar. Eles não têm nem mesmo pratos para comer. E ainda há ataques, pois há extremistas muçulmanos no distrito PK-5, em Bangui. Eles continuam ininterruptamente seus ataques e eles ainda matam, jogam granadas em táxis, queimam pessoas. Eles visitam e destroem as casas de cristãos que ainda estão nos campos de refugiados. Então, ainda há lutas. A anarquia reina. E além do que o Selyka faz, os soldados da milícia anti-Balaka também se posicionam e atiram nas pessoas. Porque desde muito tempo eles não têm mais salário nenhum e vivem às custas da população cristã. prevalece uma situação de total anarquia, apesar da presença dos militares. Em diferentes mídias fala-se que a milícia anti-Balaka que se rebela contra os muçulmanos seria cristã. Anti-Balaka traduzido significa anti-facão, mas é justificável dizer que os anti-Balaka são cristãos? Os anti-Balaka já existiam antes do Selyka ser formado. eles formavam grupos de jovens militantes nas aldeias. Em todo lugar, como forma de autodefesa da cidade ou da aldeia, formaram-se grupos como esse para lutar contra ladrões que roubavam as pessoas. Isso já existia antes da fundação do Selyka. Quando o Selyka atacou, eles fizeram muito pior nas cidades e nas aldeias. eles abusaram das mulheres dos anti-Balaka na presença deles. Eles violentaram duas mães e irmãs. Eles mataram seus irmãos. Por isso, eles decidiram fazer novamente como já faziam com os assaltantes. E eles passaram a usar amuletos, pois são pessoas que guardam antigas tradições. Anti-Aka era o nome verdadeiro deles, mais conhecida como AK-47. Eles acreditam que o tiro de uma Kalashnikov não pode entrar no corpo deles. Cremem que a arma não pode matá-los, pois eles usam um talismã. Então, eles se uniram para expulsar os muçulmanos das suas cidades e aldeias até chegarem em Bangui. E lá, eles tentaram um golpe contra o Selyka, só que ele falhou. E, em contrapartida, o Selyka matou mil pessoas em um dia. É isso que eu posso falar sobre os anti-Balaka. Eles não são cristãos, pois os cristãos não usam amuletos e ninguém, muito menos a Igreja, incitou as pessoas a lutarem contra o Selyka. A Igreja não enviou ninguém, a Igreja não exigiu isso. Pelo contrário, ela defende tanto os muçulmanos como os cristãos. Os anti-Balaka não são cristãos. Eu creio que, desde o começo dos ataques até agora, a Igreja se manifestou. Já as autoridades não podem, o governo, os políticos, pois se eles fizerem isso, o Selyka virá e os matará. A autoridade foi, então, para a Igreja, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica e também aos imãs muçulmanos. Os muçulmanos extremistas querem matar um imã de Bangui da República Centro-Africana, pois ele afirma que o que eles fazem não está no Alcorão. Ele o chamou de criminosos e, em seguida, tentaram matá-lo. Então, foi a Igreja que o protegeu quando um pastor o levou com ele para que ele pudesse ir embora. Durante esses acontecimentos, os cristãos oraram e ajudaram os muçulmanos quando os antibalaca começaram a atacá-los. Eles protegeram e esconderam os muçulmanos. Nossos irmãos alimentaram os muçulmanos e ajudaram a enterrar os que foram mortos, pois os muçulmanos não podiam mais sair de casa. E ainda hoje, a Igreja continua trabalhando com essa reconciliação. E quando deixamos os muçulmanos saírem dos seus acampamentos para fazerem juntos a oração deles, um imã e um muçulmano tomaram a palavra. Eles disseram que não são agressivos, mas alguns muçulmanos entre eles são. Nós também não queremos isso. Orem por nós, pois nós também somos castigados por esses extremistas. nós estamos juntos trabalhando na reconciliação e eu creio que esse seja o único caminho que nós possamos traçar no momento. Nós sabemos que os cristãos estão prontos para perdoar e que eles fazem isso hoje. Há cultos de reconciliação e encontros com esse propósito. Além disso, também há negociações que acontecem entre muçulmanos e cristãos. Nós sabemos que o Espírito Santo e a Igreja trabalham pela reconciliação. E isso é muito importante, já que a necessidade do povo centro-africano e da Igreja é que todos os exércitos rebeldes sejam desarmados. Isso é a única coisa que pode nos trazer esperança. Nós cremos que quando esses exércitos deixarem as armas, nós poderemos voltar à nossa vida normal. Pois nós, centro-africanos, falamos uma mesma língua. Com isso, eu não estou falando da língua oficial, o francês, mas sim da língua sangu. Poderemos então sentar novamente em nossas cabanas e colocar as coisas em ordem, pois nós nos entendemos entre nós. Mas enquanto as armas estiverem nas mãos dos rebeldes, isso será difícil. Nós pedimos ao público internacional que os desarmem e também desarmem os antibalaga, pois eles também fazem coisas que não deveriam ser feitas. o que é exagero. Primeiro, eu peço para que orem pela reconciliação dos centro-africanos entre si. Orem por uma paz duradoura, por uma paz que dure muito tempo e orem também por uma geração de políticos sábios que sejam colocados por Deus para a nossa nação. Clamem também pela transformação da nossa nação, que as pessoas que estão separadas, homens, mulheres, crianças, possam se reencontrar e que a violência cesse. Vocês podem orar por nós sobre isso e que Deus cure nossa nação. Jesus Cristo diz Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, 9 e 10 Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Para saber mais sobre a igreja perseguida, cadastre-se e receba gratuitamente uma revista da Portas Abertas. Acesse o site portasabertas.org.br barra cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012. Abertas 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 Abert